Lembra, lembra gente, eu não tô louca. Bem, seguinte, vamos tocar o nosso barco aqui, depois dessa? Olha, vamos falar sobre a Kay Alves. Erlan, pelo amor de Deus, eu tava fazendo o meu cafezinho. Quem diabo é Kay Alves? Kay Alves é uma participante do Big Brother Brasil. Yes. Que ela se relacionou com outro participante, ambos desconhecidos, mas ela entrou como camarote, sabe Deus por quê. E aí ela acabou ganhando muitos fãs, né? Também não sei porquê, mas ganhou muitos fãs, muita gente defendia ela nas redes sociais e tal. O Wallens. E aí, ela havia postado que, tipo, tava de casa nova, né? Expondo ali a sua mansão e tal. Só que, algumas pessoas descobriram que... Ela deu a entender que a casa era dela, mas não era dela? É, na verdade ela postou esse... Ela fez esse post aí, dando a entender os seguidores que era uma casa... Uma casa comprada por ela mesma, avaliada em 20 milhões de reais. Minha, 20 milhões? 20 milhões de reais. Meu Deus! Olha aí, só a gente indo atrás do preço avaliado do imóvel de luxo, a gente já sabe que tem alguma coisa aí estranha, né? 20 milhões? Alô, Polícia Federal. Dá o zoom aqui, ó. Bora, vamos ler junto com o público de casa. E, rapaz, haja curtida, né? Eu não entendo como é que esse povo fica... Um milhão e meio, né? Eu entendo, eu posto a foto no meu Instagram da 10 curtidas só. Dá o zoom aqui, dá o zoom aqui. Vamos, vamos, vamos analisar o que ela falou pra gente não... Ai, tá sendo injusto e tal, tá aí, ó. Há três anos atrás eu morava numa casa, numa comunidade em Bauru, chamada Ferradura Mirim. E saí de lá atrás de um sonho. Eu não tinha nada, eu vim do pouco. Hoje, sinto vontade de chorar olhando pra essa casa onde estou morando. Era difícil de ter, mas eu trabalhei dia e noite. E Deus me abençoou e mudou os meus planos. Hoje eu tô aqui pra provar pra mais de 12 milhões de pessoas que... Pessoas que quem sonha alto pode estar no topo. Quem está no corre, a vitória vem com o tempo. Acredito, acredite, e a vida te ensina a dar valor em tudo. E nunca esqueça que Deus, lá de cima, tá vendo o seu esforço. Acredite naquele que sempre te deu proteção, o Senhor. Naquele que olha pra você todos os dias lá de cima. Toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigada. Gente, como vocês acabaram de perceber, eu não sou uma pessoa muito fã da Kay. Não gosto dela. Dá um... Vem cá, ovo points. Eu não gosto muito dela. Mas Amanda e Valdeluso. Sim. Eu não vi aqui nessa postagem, ela dá a entender que comprou a casa. Eu acho que ela tá agradecendo o fato dela ter condição de pagar um aluguel como esse, porque minha vida financeira melhorou e etc e tal. Eu acho que pegaram um pouco demais. Mas pra você que ligou a TV, não tá entendendo. É porque falar... Como falaram que ela deu a entender que ela tinha comprado a casa, mas a casa é alugada, não é isso? É isso. Inclusive, a pedra no sapato de Kay Alves é nada mais, nada menos, que Léo Dias. Ele foi atrás, disse que a Kay Alves enganou seus seguidores, dizendo que tinha adquirido e comprado imóvel de luxo, avaliado em 20 milhões de reais. E eis que ele publicou que Kay Alves estaria enganando e que a casa não era comprada, se sim alugada. E que ele estaria desembolsando aí o valor de 50 a 70 mil reais por mês, para poder estar nessa casa. E aí, é claro que ela surgiu revoltada, criticando a publicação do jornalista e tal. Ela até fez um comentário no post do Léo, não sei se os meninos têm aí em cima, esse comentário que ela fez. Mas ela ficou super revoltada. O que ela falou que ele foi atrás do eletricista dela, da casa, não foi isso? Isso, isso daí, ó. A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Nenhum momento falei que comprei em lugar nenhum. Agora, o seu jornalismo invasivo, seu de ficar pressionando e mandando mensagem para o meu eletricista, acha certo? A sua casa que deveria cair, péssimo. Gostava de você, mas depois disso, o ó. Agora, eu posso dar um recado legal para essa história toda? Posso ser muito sincero? Vocês já me viram tirando foto com algum artista? Não. Eu já postei, eu vivo socado na casa de algum artista? Também não. Não, né? Você, celebridade, subcelebridade, né? Que vai lá, fica puxando o saco de Léo Dias, passando notinha para ele, né? Ai, não, só tem como exclusivo, não sei o quê. No primeiro momento, ele taca você no fogo. Você, jornalista Léo Dias, que já foi usado e abusado pela Anitta, vivia a casa dela para cima e para baixo, escreveu o livro para ela e tal. Na hora do vamos ver, a Anitta te jogou no fogo, te meteu um processo no rabo ainda. Então, assim, uma lição para os dois. Jornalista é jornalista. Jornalista não é celebridade. Jornalista não é famoso. Jornalista é jornalista. Tem que exercer sua função. Aí, fica um cheirando o bumbum do outro, e na hora do vamos ver, sobra para quem? Meteu aí uma no Léo Dias, porque era amigo, trocava pautinha, etc e tal. É por isso que você tem que ficar só no lado do público. Essa história de ficar andando, cheirando o bumbum de artista para cima e para baixo, nunca combinou comigo. Nunca combinou. E não deveria ser com nenhum jornalista. Fábio Oliveira também eu nunca vejo. Fabiola Raipzig também eu nunca vejo. Só é o Léo Dias que fica para cima e para baixo, e depois vai para a rede social. Ai, eu fui enganado. Ai, eu fui usado. Porque se permite numa situação dessa. Se coloca numa situação dessa, deve ser até que propositalmente. Bem, é isso.